Seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, vou demonstrar para vocês como utilizar o macaco hidráulico 2 toneladas, Esparta. Está abrindo aqui para vocês. Olha aqui o cabo, ele vem assim. Aqui o manual. E aqui o macaco. Bom pessoal, quando você compra o macaco, ele vem assim, certo? Aqui você vai desconectar as borrachinhas, certo? Ele vem esse lado aqui com duas entradinhas, certo? E vem esse outro aqui só com uma entradinha, certo? Meio parecido com o L. Esse lado aqui, com duas entradinhas, você vai conectar ele aqui, certo? A primeira vez que você vai utilizar. E vai girar ele no sentido horário, certo? Ele vai girar ele no sentido horário até o canto para ele ficar arrochado aqui. Senão, ele não vai subir, certo? E essa parte aqui, essa partezinha assim, essa abertura que parece um L, você vai encaixar aqui, onde tem essa travinha, certo? E vai girar. Aí aqui ele travou, certo? E agora ele já está pronto para começar a subir. Pronto. Ele aqui chegou no limite, certo? Lembrando que ele pode ser utilizado na altura mínima de 14,8 cm ou na máxima de 27,8 cm. Para você atingir a altura máxima aqui, dependendo da sua necessidade, você vai desrosquear aqui no sentido anti-horário, certo? Você desrosqueia aqui, aí ele vai chegar na altura máxima, certo? Pronto. Aqui é a altura máxima dele, de 27,8 cm. Agora, vamos baixar ele, certo? Aí o que acontece? Na hora de baixar, você vem aqui naquele mesmo esqueminha, pega essa partezinha aqui, aí você vai girar agora no sentido anti-horário, certo? Aí se ele estiver com o peso em cima, ele vai abaixar automaticamente, certo? Ou se não, se ele não estiver com o peso em cima, você abaixa assim com a mão, do jeito que eu estou fazendo. Pronto. E aqui você gira no sentido horário, para voltar no local de novo. Pronto. E aqui eu aconselho você já girar novamente no sentido horário, para deixar ele já pronto, para ser reutilizado na próxima vez, certo? Que você precisar. E caso você queira adquirir um macaco desses, macaco esparta, 2 toneladas, vou deixar o link aqui dele, e o link do Magazine das Vendas Certas, onde você pode estar conferindo promoções e novidades. E também vou estar deixando o número do meu WhatsApp, para você tirar suas dúvidas e entrar em contato comigo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.